Na última quarta-feira, três veículos se envolveram num acidente na BR-265, perto de Barroso. Ontem, por volta das 7h30 da manhã, a guarnição nossa foi acionada para comparecer à BR-265, ainda os 223, próximo a Barroso, onde houve uma colisão envolvendo três veículos. Segundo os motoristas envolvidos, um veículo, devido a... teve problema com a visão, devido ao sol, a vista ofuscada pelo sol, colidiu contra a traseira de um caminhão. Em momentos que eles desembarcaram no veículo, desses veículos, para verificar o acidente, veio um terceiro veículo e colidiu contra a traseira de outro veículo, causando, assim, ferimentos em três vítimas que permaneceram no interior desse veículo. Também motivo, segundo o motorista, teve a visão ofuscada pelo sol. Em caso de acidentes sem vítimas graves nas rodovias, é recomendado que os veículos se desloquem para o acostamento para que outro acidente não seja causado, como aconteceu neste caso. Segundo o informado, eles colocaram o triângulo de segurança, porém o motorista disse que não percebeu a sinalização. O seguro é o pessoal procurar um local adequado para fazer essa avissoria nos veículos, procurar o acostamento e ficar de olho no trânsito e deixar pelo menos alguém sinalizando até a presença da polícia militar no local. O ideal, quando não tiver vítimas, pode retirar o veículo. No caso de vítimas, é esse aí que tem que manter o local para que seja feito o serviço pericial. As vítimas do acidente, que estavam no carro quando o outro veículo colidiu, tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para o hospital de Barroso. Foram encaminhados ao hospital lá próximo a Barroso, na cidade de Barroso, foram atendidos e liberados posteriormente. E um outro acidente ocorreu na região das Vertentes. Dessa vez, um senhor de 70 anos foi atropelado próximo à rodoviária de São João del Rey. Hoje pela manhã, por volta das 7 horas da manhã, fomos acionados ali perto da rodoviária, na entrada de ônibus, em frente à entrada de ônibus da rodoviária, rodoviária nova, onde um senhor de 70 anos foi atropelado. Ele estava atravessando a rua no momento e um veículo que vinha da rua ao lado da rodoviária, a rua do Monte Rei, ele passou e o atropelou. A gente não sabe identificar de quem foi a culpa, o que houve de fato. É muito difícil a gente poder identificar quando a gente chega no local do acidente. Mas esse senhor, ele estava com o que a gente chama de TCE, ele sofreu um forte impacto no crânio, então ele apresentava alguns sinais do TCE, que é o sangramento no ouvido, a otorragia e o sangramento nasal também. E ele estava muito confuso, ele estava orientado, só que ele estava muito confuso, muito agitado. E ele queixava de muita dor na cabeça. Nesses casos, a gente imobiliza a vítima e encaminha para Santa Casa, que é onde é feito o atendimento para vítimas nesse tipo de situação. O motorista do veículo não sofreu ferimentos, mas teve que se apresentar à polícia militar. O motorista do veículo estava no local, ele não sofreu nenhum ferimento, não teve nada. Como eu disse, é muito difícil a gente conseguir entender o que de fato aconteceu. Se o senhor atravessou no local que não devia, ou se o rapaz avançou uma faixa de pedestre, a gente não consegue identificar o que pode ter acontecido. No caso, a polícia militar ficou encarregada da ocorrência de trânsito, e aí vai ser feita uma verificação, uma averiguação do que de fato aconteceu naquele local. Toda situação, quando está relacionada com uma ocorrência desse tipo que tem vítima, é repassada para a polícia militar. Então, a polícia militar esteve no local e ficou encarregada de fazer a ocorrência de trânsito. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de São João del Rey, onde passará por exames. Segundo os bombeiros, o senhor de 70 anos mora sozinho no bairro Araçá e não tem parentes na cidade. Nós o deixamos na Santa Casa, ele estava consciente, porém muito confuso. Nesse tipo de situação, quando há um impacto no crânio, quando há uma batida muito forte no crânio, um dos indícios que a gente pega de que houve o TCE é justamente a vítima estar bastante relutante, bastante confusa e muitas vezes não fala nada com nada. Então, ele estava nessa situação, ele estava consciente. Os sinais vitais, a respiração, o pulso, estavam estáveis, estavam legais. Porém, ele, como tinha esse impacto na cabeça, a gente encaminha para o hospital, para a Santa Casa, nesse caso, e repassamos para a equipe médica para avaliar, através de tomografias, qual que foi a seriedade desse impacto. Obrigado.